Esses dias eu postei aqui o início de gameplay de Throne and Liberty, um MMORPG gratuito da Amazon Games que eu testei e fiquei encantado desde o começo. O jogo é lindo, a criação de personagens é muito legal, o combate dinâmico funciona no controle, tem vários pontos positivos que eu falei lá naquele vídeo, mas eu já vou deletar o jogo, né? A beta vai até agora amanhã, até dia 23, mas eu já não vou me aprofundar mais no game, vou explicar o porquê nesse vídeo, mas antes eu falo que às vezes vocês me irritam, às vezes vocês, ó, hum, às vezes dá raiva. Por quê? Postei o vídeo semana passada e fui sair, final de semana foi uma correria, né, por causa das coisas da obra e tal, tinha uma festa julina pra ir, enfim, correria, aí abri o vídeo nos comentários pelo aplicativo do YouTube Studio, né, a gente tem um aplicativinho do YouTube, e aí fui lá ver os comentários, tinha uns 10 caras me xingando, falando que grátis, o jogo não é grátis, tá aqui 200 reais, 200 reais o jogo não sei o quê, eu falei, pô, mano, juro, uns 10 caras. Eu falei, pô, que vacilo, né? Falei, eu tinha certeza, eu não sei de onde eu tirei a informação que o jogo era grátis, eu falei, pô, mas, né, então, eu falei, eu fui lá nos comentários e falei, ô pessoal, desculpa aí, pelo jeito o jogo não é grátis não, né, e comentei, esse negócio da transformação é muito bom, né, e comentei, ô gente, errei, desculpa, o jogo não é grátis não, e deixei o comentário lá, aí agora eu cheguei aqui e fui gravar esse vídeo, aí fui abrir lá o vídeo pra ver se tinha dúvida da galera, e aí tinha mais uns 40 me xingando, porque o jogo vai ser grátis, sim, tá, ele vai ser grátis, tá, o pessoal ficou confuso, porque aparentemente você pode pagar pra ter um acesso antecipado com alguns bônus, tá ligado, e aí é 200 conto, mas é opcional, porque o jogo mesmo é grátis, que raiva, vocês me irritam, vocês me deixam confuso, eu tava na rua, não pesquisei, ou seja, eu falei certo no vídeo, e os caras fizeram eu me corrigir por um erro que eu não cometi, e por causa disso eu cometi um erro, nossa, que ódio, mas enfim, não é por causa disso que eu deletei o jogo, não, como eu falei, o beta vai até amanhã, esse final de semana eu não tive muito tempo de parar aqui e jogar, tanto que vocês viram que não teve conteúdo, e eu tô seguindo o meu fluxo aqui de dois vídeos por dia, né, mas eu achei um teste já muito interessante, já muito legal, já mostrou o potencial do jogo, e eu acredito fielmente que vai ser um MMORPG que eu vou mergulhar, tá, eu achei muito legal, não só por parte do visual, mas porque eu realmente senti uma profundidade de universo ali, eu quero ter um personagem que ao longo dos anos de vida eu vou criando, aumentando, eu senti que talvez ele seja a experiência de Uou, que eu sempre quis ter, eu nunca tive uma grande experiência no World of Warcraft, porque eu não joguei na época certa, né, não tinha dinheiro pra pagar mensalidade, não tinha máquina pra jogar o Uou, pra rodar o Uou, então, quando eu vi esse jogo agora, cara, realmente ele me encantou, né, me encantou, e eu acho que é um jogo que eu vou depositar boas horas da minha vida nele, certo? Ele lançou dia 17 de setembro, mas eu deletei agora porque esse beta é realmente só um teste, né, um teste de servidor, eles provavelmente fizeram vários testes aí com jogo de funcionalidades, porém, a gente não vai levar nada pro jogo final, né, nada mesmo assim, porque às vezes esses betas, eles dão alguma premiaçãozinha, algum brinde, cara, esse não tinha nada, esse era realmente só pra testar o jogo, então eu não vou mergulhar mais aqui porque eu passei isso no New World com a Amazon Games também, né, então o New World, pra quem não sabe, foi um MMORPG, eu achei ele super revolucionário, ele tinha construção de base, coleta de recursos, mas era muito legal, eu acho que o design daquele jogo não era tão legal, principalmente os personagens, o meu personagem era feio, sabe, não sei o quanto que mudou, o quanto que melhorou, eu sei que a Amazon é muito criticada pelo trabalho que ela fez no New World, enfim, e aí eu joguei uma beta do jogo e amei, aí parou, aí teve uma segunda, eu joguei a segunda beta, eu joguei pra caramba, amei, e aí quando saiu o jogo final, que aí eu achei que seria a terceira ou a quarta vez que eu ia ter que jogar do zero, aí eu me decepcionei muito, tá ligado, tipo assim, me decepcionei não com o jogo, mas eu tava cansado já de fazer a mesma coisa, sabe, tipo, e era realmente uma mecânica de fazer a mesma coisa, então assim, de novo, a beta vai até amanhã, eu vou deixar o link do meu primeiro vídeo aí preparado pra vocês, caso vocês queiram assistir, né, pra ver a minha experiência inicial, mas honestamente, testou, viu que seu PC roda, tá ok, gostou do negócio, mano, não vai muito fundo não, a não ser que você seja, porque existe hoje dois tipos de jogador, né, tem esse jogador muito hardcore, que é o cara que, velho, em um dia ele já tá no nível máximo, ele já tá no endgame, mas eu acho que eu tô entendendo que eu tô numa categoria diferente de jogador, que eu curto viver a minha experiência com aquele jogo desde o começo, tem a minha história, né, então eu vejo, por exemplo, muitas pessoas que não gostaram do Diablo 4 no lançamento, eu não passei por aquilo, eu gostei, porque zerar a campanha do Diablo 4 pra mim foi uma experiência muito foda, eu zerei pela primeira vez no hardcore, eu fiz tudo em live, então teve uma baita experiência em zerar o Diablo 4 ali, que eu sinto que muitas pessoas, principalmente essa galera por conta de alguns streamers e tal, né, e de novo, é estilo de jogo, eu não tô culpabilizando nem falando mal de ninguém, mas tem uma galera que é tryhardão e tipo, no primeiro dia o cara já quer tá no endgame, joga ali 17 horas, e mano, eu claramente não sou esse tipo de jogador, tá ligado, tipo, eu tenho a oportunidade de jogar mais que a média das pessoas que, pô, que trampam, que tem filho, que, né, que cuidam da família, tudo, né, até por isso ser meu trabalho, mas eu não sou o cara que vai ficar 20 horas no primeiro dia, tá ligado, e de novo, eu tenho essa vantagem de jogar mais e aí eu produzo o conteúdo hoje pra um público que eu sinto que tá cada vez mais específico, tá ligado, é uma pessoa que não tem 20 horas pra jogar por semana, então se eu faço as minhas 20 horas que eu joguei tornarem as horas daquela pessoa melhores, né, eu sinto que eu tô mais identificado com esse público do que com o público hardcore que em dois, três dias já tá, tipo, brigando pra ser top 1 do servidor, sabe, e eu venho curtindo muito mais as experiências dos jogos desde que foi assim, tá, desde que eu comecei até essa vibe, eu acho que eu passei muito tempo, guys, nessa parada do tiro competitivo, né, então, por exemplo, saiu um COD, eu nem jogava a campanha do COD, eu ia direto pro multiplayer, sabe, tinha muito a ver com a minha produção de conteúdo, com a minha linha aqui, mas eu pulei muitas experiências de jogos nos últimos anos, e aí eu tô me reconectando com isso, sabe, com viver uma historinha, com, pô, montar um personagem, e de novo, eu gostei tanto desse jogo que eu não quero perder isso, então eu quero realmente, quando eu criar meu personagem, zerar a campanha pela primeira vez, o First Descendant, por exemplo, eu tô atrasadíssimo, porque o Once Human me sugou, né, mas eu tava, tipo, curtindo cada pedacinho, cada farming, sabe, eu acho que eu tô num estilo diferente de jogo hoje, que é um pouco mais lento em comparação com outros produtores de conteúdo, mas que é mais honesto com o meu sentimento com relação ao jogo, né, e aí, mano, eu poderia jogar agora e ver uma baita experiência legal, beleza, ter uma personagem que ia ficar ali na minha memória e tal, mas aí quando o jogo lançasse mesmo, tipo, essa minha personagem ia se apagar, sabe, tipo, e aí eu ia provavelmente ruxar a campanha, então ia ser um erro agora que ia me acometer lá no futuro, né, então eu preferi dar uma segurada, vou esperar o jogo final lançar e aí sim eu posso realmente jogar com um pouco mais de calma, essa versão de 200 reais que tem acesso antecipada, fico tranquilo que eu vou comprar ela, e aí eu passo o vídeo aqui falando se vale a pena, se não vale a pena, se eu recomendo vocês comprarem ou não, mas, e até porque esse jogo ele lança numa data muito boa, tá, no calendário de lançamentos dele, ele tá, tipo, muito distante de grandes jogos, ele lança na mesma semana que o, que aquele jogo que você cria uma cidade da neve e tal, que eu até quero jogar, é a versão 2 daquele jogo, não esqueci o nome, esqueci o nome, que você tem que sobreviver a uma cidade no frio e tal, a galera passa fome, bem legal também, mas ele lança ali, na mesma semana, mas tirando isso, ele tá, tipo, acho que é duas ou três semanas antes do Assassins, ele tá, tipo, uma ou duas semanas depois do Stalker 2, que são jogos que eu vou jogar, que eu vou trazer conteúdo, então, assim, o momento que esse jogo vai sair, vai proporcionar pra que eu consiga realmente focar somente nele e tenha uma jornada legal pra mim, e com isso, consiga trazer um conteúdo interessante pra vocês também, tá? Ou seja, resumo da ópera, o MMORPG é assim que você quiser realmente abraçar e ficar maluco no jogo, você tem vários outros produtores de conteúdo fazendo isso, mas se você quiser curtir na moralzinha, criar uma história, também, agora esses jogos estão com uma parada de socialização muito forte, então, se você tem um ritmo mais tranquilo de jogo, eu posso também prometer pra vocês que eu vou fazer clã, vou fazer guilda, pra gente poder trocar uma ideia, viver essa experiência, assim como eu fiz com o Diablo 4, né? Então, o Diablo 4 eu achei uma galera que jogou no mesmo ritmo que eu, então a gente montou a guilda, e sem cobrança, sem necessidade, sabe, tipo, eu não sei se hoje o dia eu curto tanto a pressão de jogar videogame, eu sinto que a pressão do multiplayer ali, principalmente na época do Rainbow, me arrancou de muita coisa que eu gosto nos jogos, então hoje eu tô tendo, tô tentando ser mais relax, e esse é um dos jogos que eu realmente acredito num futuro dele, e por eu acreditar no futuro, eu acho que eu preciso ter o prazo mais correto ali, o ritmo mais correto de jogo, pra eu não só pegar aquele rancinho, sabe? Enfim, então a gente vai conversando, dia 17 de setembro, lança, e se você quiser ver o início do Tron & Liberty, o vídeo tá aqui na tela pra vocês, fechou? Obrigado mais uma vez pelo carinho, tamo junto, uma boa semana, boa semana, boa segunda-feira, e é isso, semana vai ser o bicho, hein? É nóis, vambora.